A Voz Rouca A Voz Rouca Na Casa Verde, né? E rever os amigos, isso que é o mais importante Serginho Falando na sua época como jogador Eu como Santista Qual foi o gosto que você sentiu ao fazer um gol do título Numa década que o Santos estava Em uma forma, vamos dizer assim, ruim Que só ganhou aquele título Só ganhou aquele título naquela década Qual foi o sentimento ainda mais em cima do Corinthians O maior rival? É, foram 16 anos, né? Aí depois a gente Conseguiu ganhar o título em cima do Corinthians Sempre é melhor ganhar o título em cima do Corinthians, né? Então acho que foi um título importante Que quebrou o jejum de 16 anos Sem ganhar um título importante Aquela Copa de 82, muitos dizem que foi o maior Brasil da história Você estava lá O que faltou para o título? Faltou a gente ter um pouquinho mais de humildade Coisa que não tivemos, né? E a Itália também tem um grande time Acho que o mais importante é É ter feito uma boa Copa Poderia ser campeão mundial Mas a gente não soube jogar Para ganhar da Itália E viemos embora mais cedo Falando rapidamente Só para finalizar atualmente Sobre o Santos Você que está lá dentro conhece Qual que é o projeto para o ano de 2015 do Santos? Muitas dificuldades, salários atrasados Nós sabemos Jogadores como o Aroca, o Robinho Ídolos da torcida estão aí Podem ir embora O que que você projeta? Você acha que o Modesto Roma pode ser sim um bom presidente? Léo estava apoiando, por exemplo O que que você pode falar do Santos para 2015? Você que está lá dentro acompanha tudo Vamos fazer um time forte, né? Para o ano que vem E que o Santos tenha um bom plantel Um pouquinho de reforço vai ser bom, né? Mas eu tenho certeza que o ano que vem Robinho continua O Aroca também continua Vamos fazer um time forte Para tentar um título importante Que faz tempo que ele ganha Tem alguma contratação aí? Você já em mente Se você está olhando algum Moleque ou algum jogador, nada Ainda não Tudo é segredo Muito obrigado Tchau Serginho Está difícil para correr hoje? Era mais fácil Quando estava na época que jogava ainda? Não, correr não A gente não corre mais Você sentou Não pode exigir nada Acho que o que menos interessa aqui É você correr O resultado Acho que o mais importante É você Estar participando aí Ganhar ou perder Faz parte Agora eu vi que você ficou bravo ali Na hora que você saiu na cara do gol O João Paulo não passou a bola Acabou perdendo o gol Você saiu reclamando Não, não Isso aí faz parte Para não perder Para não perder A maneira, né? Mas eu acho que o mais importante É estar um joguinho gostoso Sem violência É isso que interessa Beleza, obrigado Valeu, Sérgio